trabalhando na capital e aqui em Caxias também. Bom, a Delegacia de Homicídios cumpriu o mandado de prisão preventiva a um homem que não teve o seu nome divulgado. Ele é apontado no envolvimento no assassinato de José Augusto Santos Silva, que vivia em situação de rua. E quem tem mais informações pra gente ao vivo é o delegado Zilmar Santana, que vai conversar com a gente por telefone. Delegado, boa tarde. Conta pra gente como a polícia conseguiu chegar a esse outro suspeito de ter assassinado esse morador de rua. Boa tarde. Bem, o crime ocorreu em janeiro, na antiga escola caxiense, onde um indivíduo conhecido pelo apelido de índio, que era um morador de rua, foi morto por dois indivíduos. Na época, eles foram identificados apenas por apelidos. Não se tinham fotos, apesar de ter imagens lá do momento, mas não eram imagens que apresentavam o rosto deles de maneira perfeita. Mas eles foram reconhecidos, foram identificados pelos apelidos. E, em seguida, foi feita a diligência pra localizá-los. Inicialmente, eles tinham fugido de Caxias e estavam para São Luís. Mas, em maio, um deles retornou e foi feita a diligência, né, lá no local, ali nas imediações do centro, onde eles costumam ficar, e foi preso o primeiro envolvido, que apontou que o executor do crime seria este preso na data de segunda-feira, dia 15. Então, nessa segunda ocasião, esse indivíduo também só sentia o apelido dele, porém, quando ele se envolveu ali numa briga no centro, ele foi levado até a delegacia pela Polícia Militar, e lá os policiais que estavam de serviço, logo pelo apelido dele, conseguiram identificá-lo. Pois o nome dele ainda não constava no sistema de mandato de prisão, haja visto que a polícia não tinha o nome completo dele, né. Mas, através dessa informação, do apelido, foi possível confirmar que se tratava do mesmo indivíduo, e ele, questionado pelos policiais, ele confirmou o envolvimento dele no crime. Inclusive, apontou a motivação, que teria sido o fato de que ele alega, né, e apresentou uma cicatriz no abdômen, informando que a vítima já teria, dias, muito tempo antes do crime, né, não naquela ocasião, teria agredido ele com uma faca, e que por isso ele e o outro juntos teriam praticado o homicídio. Para você, delegado, no Jornal do Meio Dia, essa é informação exclusiva, viu? O delegado está conversando com a gente ao vivo, é importante que a gente reforce isso também, prioridade para o nosso ouvinte, internauta e telespectador que acompanha o Jornal do Meio Dia. Delegado, a informação que nós recebemos também é que esse homem que foi preso ontem, ele estaria sendo ouvido e foi preso na própria delegacia. Como é que foi isso? Explica pra gente. Certo. Como ele ainda não tinha o nome completo dele, né, não se tinha os dados completos dele, ele não havia ainda cadastrado no sistema ou mandado de prisão em relação ao nome dele. apenas com o apelido. Quando ele foi levado para a delegacia que ele forneceu o nome, não apareceu de imediato o mandado de prisão. Nem os policiais que o conduziram, né, por conta de outras circunstâncias, parece que ele teria se envolvido numa briga. Acredito que uma ameaça, uma discussão com outra pessoa, ele chamara a polícia e ele foi levado para a delegacia. No decorrer do depoimento em que ele foi questionado a respeito da vida pré-igressa dele, ele informou o apelido e um dos policiais presentes no momento, de maneira muito diligente, né, lembrou de que já teria visto algum caso relacionado a esse indivíduo. E entrou em contato com a delegacia de homicídio e de imediato a gente identificou que ele se tratava desse foragido, né, até então a gente não tinha ainda foto, nem nome completo dele, mas foi possível identificá-lo e questionado ele já de imediato confessou. Tá certo. Então, para você que está ligado no jornal, a gente só reforça, eram dois suspeitos, um foi preso meses atrás e o outro, apontado nesse crime, foi preso no início dessa semana, nesse delegado? Exatamente. Preso na segunda-feira. Aí o caso já estava encaminhado à justiça, com essa segunda prisão, a gente considera já o caso encerrado. Tá certo. Delegado, parabéns pelo trabalho ao senhor, toda a sua equipe, por mais um caso aqui em Caxias. É uma resposta também para a sociedade, né? Eu que agradeço a oportunidade aí de prestar os esclarecimentos aí à sociedade. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Bom, tá aí, a gente vai seguindo com o nosso jornal do meio-dia, só reforçando, esse crime aconteceu no início desse ano, esse homem em situação de rua foi encontrado morto ali nas ruínas de um prédio histórico na região central da cidade. A gente continua? É menos de uma semana, mais um acidente na BR-316 tirou a vida de duas pessoas, entre elas, uma criança.